Você tá nadando? Nossa! Você tá nadando? Não? A menina foi pra lá. Vai lá, vai lá no escorrega, vai. Vai lá. Tô aqui no soft play do shopping, vazio. Brinquedo vazio, cara. Tá amarradão. O que que aconteceu? Hein? Você vai subir aí? Meu Deus! Será que você consegue? Nossa! Tá alto isso, hein? Ai, meu Deus! Conseguiu! Muito bem! Parabéns! Parabéns, paixão! Tudo bem? Cadê o porquinho?